Aplausos Eu acho que se tivesse 50 pessoas era muito Aí ele disse, mas do menino na minha terra nem eu agrado Não, não é isso não, senhor Luiz, é que o pessoal trabalha muito Aí vem e não quer sair de casa, a novela atrapalha Mas ele reclamou, nem eu agrado na minha terra Agora tá lá o busteiro com a letra de asa branca É se bem, oh beleza, salve seu Luiz Aplausos 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 Amém. Amém. Amém.